Olá amigos, está chegando a hora do Focus Brasil Boston 2019, que acontece de 11 a 15 de junho, aí em Boston, no Victoria Hall em Woburn e na Prefeitura de Boston do City Hall. Confira nesse vídeo a programação integral e detalhes você consegue visitando o site oficial focusbrasil.org. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto